Aquecimento pras meninas vim sentando na piroca Foi no meio da favela Vem me chamar pra treta Foi no meio da favela Vem me chamar pra treta Fiz ela sentar que caí da pirueta Fiz ela sentar que caí da pirueta Fiz ela sentar que caí da pirueta Então se liga no que eu falo pra ti A batida do DJ D É o DJ D Vou te falar uma verdade E o som desse garoto está lá nas comunidades Aquecimento pras meninas vim sentando na piroca Aquecimento pras meninas vim sentando na piroca Foi no meio da favela Vem me chamar pra treta Foi no meio da favela Vem me chamar pra treta Fiz ela sentar que caí da pirueta Fiz ela sentar que caí da pirueta Então se liga no que eu falo pra ti A batida do DJ D É o DJ D Vou te falar uma verdade E o som desse garoto está lá nas comunidades Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado